Muito obrigado. Manabukai continua levando a mensagem O Homem Filho de Deus, iniciado pelo Mestre, Sagrado Mestre, Masaru Taniguchi. Estou certo, acredito, com certeza, virá o dia em que Cristo nascerá no interior de cada um. Esse Cristo significa de só, de só significa Deus, o eu verdadeiro. Com certeza chegará o dia em que toda a humanidade despertará para essa grande verdade, através do ensinamento correto. O Homem Filho de Deus, se a mente mudar, tudo transforma. No dia 28 de novembro, nós vamos ter um grande evento, onde milhares de pessoas irão participar e conhecer Manabukai, aprendendo com o Mestre Masaru Taniguchi. Um dos professores, o professor Mayara, já vem ao Brasil pela quarta vez. E ele, estou lembrando, passa pela minha cabeça, numa das palestras, Ele contou que uma senhora muito, muito rica, tinha uma filha também muito bonita, linda, e todo mundo, todos os homens, né, queriam ter, ou até casar com a filha. A disputa era muito grande. Então a mãe resolveu criar uma, construir uma piscina, e dentro da piscina, né, colocou aquele peixe, o peixe chamado piranha, né, encheu de piranha, e lançou um convite. Quem atravessar, nadando na piscina, pode casar com a minha filha. Chegou o dia, muita gente, muitas, muitos homens. De repente, quando deu o sinal, o primeiro candidato pode lançar na piscina. Olha, quando o Mau acabou de dar essa notícia, um já caiu na água e saiu nadando. E saiu, e não é que conseguiu atravessar? Ao sair da piscina, quando o rapaz já saltou, todo mundo começou a bater palma. Quando ele saiu da piscina, todos ficaram espantados, porque esse jovem disse, xingou até de nome feio, desgraçado que me empurrou. Não é que ele saltou consciente, alguém tinha jogado ele. Mas, conseguiu, né? Às vezes, na nossa vida, gente, na nossa vida cotidiana, aqui neste mundo, neste mundo onde existe a lei, a luta do mais forte, sempre vencendo, né? Mais poderoso, ganhando. Às vezes, há necessidade de que o empurrão de alguém, gente. Você dá e empurra em alguém, aí esse elemento sai andando também, né? Mais uma história do professor Maiara, que vem orientar a nossa convenção no dia 28 de novembro. Mais uma história dele. Certa vez, existe, existe ainda, né? Niágara, espécie de, parecido com a Foz do Iguaçu, nosso. E ali tinha um senhor maravilhista, aquele que coloca uma vara no pescoço, nas costas, e atravessa a corda, em cima da corda, no equilíbrio. Equilíbrio perfeito, atravessa, ele atravessou. E depois ele disse, agora, nessa segunda travessia, eu gostaria de convidar alguém que suba nas minhas costas e eu atravesse com você nas costas. Aquele silêncio. Nisto, o menino disse, eu vou. Eu vou. Nas suas costas. A maioria disse, não, criança, não vai, não, que é perigoso. Mas ele foi, atravessou. Aí o jornalista pergunta, quem é você? Por que você foi atravessar? Por que essa tanta confiança? O menino disse, ele é meu pai, por que não posso ir? Confiança no pai, né? A necessidade, gente, de acreditar mais, como essa fé da criança no pai. É preciso entender que existe um pai dentro de cada um. Deus. Essa confiança em Deus faz você vencer. Com certeza. A nossa atividade, a convenção, gente, tem essa finalidade de passar essas mensagens espirituais. Com certeza, as pessoas que irão, que vão participar, já estão em sintonia com a salvação, com o Espírito de Deus. Obrigado pela confiança, Ana Maná Bucai, gente. Obrigado. Até o nosso encontro.